O Fórum Os Caminhos do Rio Grande, promovido pela Rede Pampa de Comunicação, debateu durante a tarde de ontem assuntos relacionados à malha rodoviária do Estado. O encontro que faz parte do projeto RS Sustentável ocorreu em Canela, na Serra Gaúcha. O secretário de Transportes, Pedro Westphalen, realizou a abertura do Fórum representando o governador do Estado, José Ivo Sartori. No discurso, ele abordou a situação do Rio Grande do Sul no início do governo em 2015 e o planejamento para os próximos anos. O Estado do Rio Grande do Sul vigeste pela estrada em termos de estradas e onde se expuseram, pelos pedreiros, as necessidades que o Rio Grande tem de agir e agir rápido para solucionar ou, pelo menos, modificar em parte essas questões logísticas tão importantes hoje não existentes no Rio Grande do Sul. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado falou sobre o tema de concessões criticando a lentidão do sistema jurídico. O Brasil se atrasou muito no uso desses instrumentos normativos e hoje há um déficit muito grande de infraestrutura. A empresa gaúcha de rodovias, a EGR, que administra hoje 892 quilômetros de estradas pedagiadas no Estado, esteve representada pelo diretor-presidente Nelson Lídio. Nós temos que separar a demanda da comunidade, muitas vezes, com aquilo que é necessário na implementação da rodovia, que a rodovia é uma questão de segurança, tanto para o usuário ou para o próprio pedestre que caminha ao longo da rodovia. O painelista Tiago Vitorello, diretor-presidente da Concepa, fez um breve histórico da concessão da Freeway, que iniciou em 97 e segue até o próximo ano. E Humberto Busnello, presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, encerrou a etapa de palestras. A Agenda 2020 é um movimento da sociedade que tem por objetivo estudar as condições para que o Rio Grande do Sul seja o melhor Estado. Ao final das explanações, a plateia participou do evento com perguntas destinadas aos convidados. O prefeito de Canela agradeceu o encontro. Eu acho que através dessas discussões, desses fóruns, é que nós estaremos achando as soluções para as nossas dificuldades. O fórum foi uma realização da rede Pampa de Comunicação, sob o patrocínio da EGR, Secretaria de Transportes e Mobilidade do Estado e Governo do Rio Grande do Sul. Cumprimos o nosso dever, a missão estabelecida, ela também foi alcançada. E tivemos um grande fórum. Então agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco, as que estão nos assistindo, inclusive, de um Pampa Debates especial que faremos e de um programa especial que realizaremos com o compacto deste evento que nos engrandeceu sobremaneira. O fórum será retransmitido pela Rede Pampa no Canal 4, dia 23 de julho, às 9 horas e 40 minutos. Fórum Os Caminhos do Rio Grande, Projeto RS Sustentável. Promoção e realização Rede Pampa e Ossul. Patrocínio EGR, empresa gaúcha de rodovias para o Rio Grande ir mais longe. Secretaria Estadual dos Transportes, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto